Toda essa situação que nós estamos vivendo hoje nos levou, enquanto sociedade, para uma situação de trabalho à distância, trabalho remoto, pelos meios de comunicação digitais e está trazendo uma série de questões que até então a gente conversava, debatia e sentia em alguma medida na nossa vida, mas que agora se intensificou. E uma dessas questões é a presença da imagem na nossa comunicação diária, seja para falar de fatos jornalísticos, de situações que estão aí acontecendo, tratamento aos pacientes, enfim, situações um pouco mais dolorosas para aquelas pessoas que vieram a falecer e a emoção dos familiares, como também por uma profusão enorme de imagens mais da ordem privada da vida das pessoas, do seu cotidiano com a família, ao mesmo tempo que se está trabalhando, de momentos mais íntimos, de refeição, enfim, de trabalho e tudo mais. Isso tudo está muito presente hoje. E na realidade só vem a verificar, só vem a validar o fato de nós também estarmos caminhando para uma sociedade que se comunica através da imagem. Hoje a imagem tem uma capacidade, uma aceitação pelas pessoas, pelo seu potencial narrativo, ou seja, muitas vezes a gente olha uma sequência de imagens e deixa de ler um determinado texto ou buscar alguma outra informação, justamente porque a gente já aceita que as imagens, no caso, acho que talvez mais presente, as fotografias, tenham uma participação nesse processo bastante grande. E eu acho que existem algumas questões aí para a gente pensar a respeito, enquanto tudo isso vai acontecendo de um jeito intenso, inesperado no nosso dia a dia. Particularmente, é o seguinte, a gente está sendo bombardeado por imagens. O tempo inteiro. E aquelas imagens que merecem de um tempo maior para a absorção, talvez a gente não conceda esse tempo a mais para parar e olhar elas como talvez deveria. Justamente porque muita coisa vai chegando. Tem uma autora muito interessante que chama Susan Sontag, uma filósofa norte-americana, que escreveu um livro que chama Diante da Dor dos Outros. E que fala muito isso, esse excesso de imagens chocantes, negativas, de dor, que a gente recebe, vai deixando as pessoas um pouco anestesiadas a uma, digamos assim, a uma reação a todo esse processo, seja uma reação individual reflexiva, ou mais na linha do ativismo, da ação e assim por diante. Eu acho que o que eu poderia dizer é assim, vamos ver as coisas com calma, a gente não precisa passar por todas as imagens tão rápido quanto a gente faz. Legenda Adriana Zanotto